E aí pessoal, beleza? RimaSlogade aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5. E aí pessoal, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos. Mão pra cima, mão pra cima! Mão pra cima! Tamique! E aí? Fala 64 é igual a Ezequiel, sabe? Porque o que eu queria de vitória é pior que o que eu tenho Ei, a gente não vai a forma do céu Mas sabe que nós somos aqui ferro na mano? Mas por isso que eu faço meu rito Eu não tenho ferro, mas eu fio aquilo é esse o grito É o grito dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado E aí? Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui um poeta morto Sabe por que eu tenho fã e conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação, nesse conforto Ei! MC com pensamento um pequeno me estressa Pois, fala pra caralho, diz Também você não tem conteúdo, você só fala peça Ei! Fala com uma peça, nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esses otários tão falando pra caralho, eu sou o L Cavalu, então espera a minha vez Ei! Fica na polícia parada Sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos a qualquer momento Tô matando o rap e eu sou a rainha Oh! Eu tô nessa, já é uma pô Com calma, eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalha e sabe o quanto Eu te escutei, eu te vi lá Na era de evoluir, também evoluir Eu quero ver você me pegar Eu sei que Oh! Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente Essa minha coroa da mente é Tipo uma armadilha, por isso eu faço isso Por mim, pela família Minha coroa tá ali Ela veio pra dizer vencer É por isso eu não posso falhar, eu não perco pro ser Então, e agora me acompanhe Não manda a decorada de perder na brinda mãe E não, merece a metade idiota Porque eu tenho a placa mãe e o HD Mudou de rota É melhor em sério, não pode crer São mais rápido que tipo, tudo tem SSD Então, se me importam, LSD Eu sou Michael Thomas ou KFox Mais rápido que você Tá longe da herança Mano, você não pegou essa parada Herderam o maldito, dono de tudo Dono nem ninguém, herderam de nada Pode tomar essa história Essa é minha obra-prima Daí é Césio, que é de Césio Estilo, acaro, boleias, rima Acabando, trucidando, rapidando Pula tudo que desejo, está trabalhando O céu não tá pensando Mesmo que eu tô te pensando Fala de nacional, vou ter que explicar o cena esse ano Lá fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo? Você não vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro Fala de nacional, vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro Você tá achando que eu vou fazer diferente quando eu vou sair do limite do meu estado? Nunca, sabe que eu sempre, você é seu pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo Então pode par, enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal E tudo o nosso canal, se inscreve no canal Segundo a roda na casa, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima E... Oh, 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 oh Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou dar pra nesse de roda Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Oh, 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 oh Sabe que o mundo sempre faz o favor Problema 2 Se ar, se ar problema esquecer do pau que é um dene Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se no Pro Seis Na verdade fala de nacional do itano pra ser morrano Morrando Senão 2 3 Os outros我的 pau As derrota se a que ajeita somando Uma, duas, seis Com vários números Porque agora de novo eu vou ganhando Oh, 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 oh Não vai me esquecer do Paulo Mas sabe que o mundo volta de escola achando Não é questão do exaltar É questão de você ser a menor Mas enquanto você consiga Vivendo com inimigo, mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Já você vai ptk que pra vocês eu não sou nada A parada é que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar mandando essa quebrada Pega a vibe não Com tono de minas e rimas Matando esse cara que não traz a bar Prima mas ainda tá no primário Otário já passei tem muito tempo Fazendo free depois do itinerário Mas eu provo que o hip hop realmente é o seu caminho Tu não é maluco no pedaço Mas mas menino maluquinho Mas tu não tem que pra mim Você é só sequela Mas cê pelo cdb com a cabeça na panela Você não é isso Tudo mano uma coisa Tenho que te dizer rapá Você já pode se apresentar Mal satisfação agora Cê já pode me atacar Falando do passado que faço e agora Cê tá louco, tudo né É isso tudo eu só estudia em mais um pouco Mas sabe que você falar que tá na ativa Felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva Mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa a visão Tranquilidade mano agora é André Lívio Vou fazer um bagulho mano Você sabe que você tem gama O meu rap é tipo Ama agora eu dou no gatilho Sabe Você falou que você é o possuído Falou que você fez pacto com quem tá no poder Eu sou o seu pai Você fez pacto comigo Vem o que eu disse É pelo maldito Tá na sua pele mano Agora eu tenho título Dove o veredito Isso tá escrito Agora o que eu falo Você é quadro e obedece o que eu digo Não Obedeço o teu antigo Sabe que é tipo uma batalha Me dá a manava que eu não paro Se já me distaste o teu relo Nunca você fez pacto com o Laurenti Maru É por isso que você fica puto Você nasceu pra ser submissão Os outros me chamam de Sasuke Você é o Revolução Você é o possuído Eu sou o caputo Eu tô muito garoto Quando eu penso que me Você nunca treme Olha o que fato Fala que eu fiz pacto contigo Porra nenhuma Eu nunca assinei contrato Mas do mesmo jeito cara É um vacilão Mano você fala que é um Sasuke Você é cara muito foda Só que tudo que você faz Você faz sobe a minha direção E não é nada Liga nesse papo Deixa aqui te falar Tudo na guerra Daquilo que faz Você faz só pelo certo Senão eu vou te castigar É os melhores papais Mas sabe que agora Mano eu faço a renova a nota Enquanto você é um sim Que está volta pro laboratório Eu me chamo de direção real Da rila da folha Ah Tudo para tudo Não passo direito Mas esse é um traço Fala pra caralho Isso é uma majoração Toro e tu fraquinho Eu sou um Sasuke Eu te dou um pau Sem o braço Ah Mas do mesmo jeito Mano quando eu falo O bagulho aqui é lírico Faz que você tem o seu poder Que é visual O meu poder visual não tá aqui Está no meu espírito Hoje eu não chego Você não vai entender Ou meu parceiro Agora você tá retardado Aquilo que você quer cortar o laço Eu quero mesmo Que se foda meus laços Que me deixam fortificado Te deixo fortificado, mano Vota a princesa do Naruto Nunca aguentou nessa parada Pode vir com o meu poder visual Eu fecho os olhos Porque se é raposa você não é nada Porque se é raposa você não é nada Porque você é raposa Porque você é amor aliado Eu me chamo de um gabalado Não te amei o cara do rato Tira a fila, a mão de suado Mas do mesmo jeito Quando a vida tá chegando O fogo tá desculado Sério Fala que eu não sou Mas você é porra da raposa Então me explica Sabe o que que é em você É sem a porra do susano E é por isso que você é o Zé Ruela A raposa tá dentro do meu espírito Só que te vejo Eu vou me liela Sem a porra do susano O frecote quer entrar Nesse assunto de novo Enquanto você não saber Nem fazer um clone Com 12 anos eu já Usava usar os juros de fogo Obrigado a todos de coração Pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Obrigado de coração mesmo Pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou até um top 15 MCs Que você mais gosta Os melhores temas Aqui no canal Em meu solo HD Rapaziada E também na comunidade Do canal Sempre ele deixar O link de um vídeo novo Que ele soltar aqui no canal